Alô, Brasil! Quem gosta de chocolate? Eu só quero é chocolate. Tem até uma música assim, né? Todas as ruas do Rio com chocolate de 7 quilos? Tu quer ganhar um? Não, esse é meu. E aí eu vou contar a história de quem segura esse chocolate. Vem comigo? Você está andando na rua no mês da Páscoa, no mês do chocolate e encontra quem? O Coelhinha linda, ó, com ovo de 7 quilos, Brasil! Vem, vem, vem! Coelhinha, se não tiver dinheiro para comprar chocolate, como é que faz? Cenoura! Cenoura ralada agora! Em breve, no meu canal, dicas do profissional que se veste de coelha. Então, você que agora gosta de comer chocolate, vai fazer. Eu tenho uma receita de chocolate aí da Masterchef Flávia. Você pode pegar aí no meu YouTube a receita. Hoje eu vou entrevistar o coelho ou coelha da Páscoa. Gente, a vida de coelho ou coelha não é mole não da Páscoa, hein? Tudo bem? Ó, tudo bem. Eu vou traduzir o que ela tá com ele ou ela tá falando. Aí a sensação térmica é de quanto? Tipo, 30, 40, 50 graus. Hoje a gente tá vendendo, tá? Hoje tá ventando. Então tá fresquinho e tá de bom. Mas quando tá no sol, hein? E quantos cê ganha cento de diário a Páscoa, que é uma média? Uma média. 150 a 200 reais pra ficar o dia inteiro assim. Tá achando que é moleza? Até quando cê vê um coelhinho, valorize, entre na loja dele. Entendeu? Vai lá, dá uma moral e fala, ó, eu só entrei aqui por causa do coelho. É um profissional de animação. É claro que se veste de coelho pra vender ovo de Páscoa. Qual é o maior desafio de um coelho de Páscoa? A roupa. A roupa é o maior desafio. Coelho também come cenoura ou come chocolate? Come os dois. Come os dois, ouviu? Nossa, Laura, eu não tenho dinheiro pra comer chocolate. Uma cenoura ralada, hein? Vambora de coelho. Mensagem do coelho pra criançada. Fala aqui, ó. Chega aqui. Foque em nós. Foque em nós pra ouvir a pessoa. Que todas as crianças possam ter uma Páscoa. Feliz. E mesmo que não tenha chocolate, que se alegrem. Que um dia ele virá. E que todos fiquem felizes. Felizes! Bora felicidade, papai e mamãe. Faz um chocolatinho, faz um brigadeiro. Brigadeiro é fácil e barato. Mas adorce a vida com o mais importante. Amor, alegria. E valorize o profissional. Eu não vou dizer a casa que ela tá representando. Porque eles não me patrocinam. Mas que Deus te abençoe. Como é que você faz aí trabalhando? Eu aqui, mas não. Tira foto. Tira foto. Tira foto. Tira foto. Tira foto. Tira foto. Tem promoção. Tem promoção. Esse ovo de 7kg na loja não tá vendendo. É só um sorteio. Então é isso. Bora ser feliz. Bora adorçar a vida. Deus te abençoe. Amém. Vou lá na sua loja comprar um bumbo. Obrigada. Vou falar só por causa do coelho. É coelho ou coelha? É coelha. Como é que o coelho faz? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim jamais morrerá. Crês nisso? Uma ótima Páscoa. Jesus ressuscitou. Coelho. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri